Popularização da ciência. Esse é o tema do Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia. A premiação é destinada a pesquisadores residentes em países membros ou associados ao Mercosul. Os trabalhos podem ser individuais ou para algumas categorias, em equipes em que os membros sejam de nacionalidades ou naturalidades diferentes. São quatro eixos. Iniciação científica, estudante universitário, jovem pesquisador e integração. Inscrições até 23 de fevereiro no endereço.